Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 5 de julho. O RCN Notícias está no ar, eu estou de volta depois de alguns dias de férias, seja muito bem-vindo. E vamos agora aos destaques do jornal desta quarta-feira. Vereadores aprovam cedência diária para a instalação de indústria que vai fabricar produtos a partir de rejeitos de celulose. Pracinha e igreja de Santo Antônio fechadas, geram reclamações. Três Lagoas ganha tom colorido com floração dos IPs. Misto Futebol Clube está de volta para a Série B do Estadual. Três Lagoas tem pouco mais de 2 mil inscritos para o Enem. Aumenta o número de reclamações sobre crédito consignado no Procon. Conferência Municipal de Assistência Social começa nesta quinta-feira em Três Lagoas. Ônibus da Justiça Itinerante estará no Parque São Carlos nesta quinta-feira. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o presidente da Brasel. Vamos falar sobre o Arraia Julino que vai acontecer no estacionamento do shopping de Três Lagoas. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos saber o trabalho da Polícia Federal aqui em Três Lagoas com um novo delegado que tomou posse. É já, já. Combinado, Isael. Vamos agora com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, daqui a pouco nós vamos falar das ocorrências das últimas 24 horas. Destacando que uma mulher que foi até o Detran, ela vai ter que responder, viu? Porque o veículo que ela queria registrar, Ana, estava adulterado, viu? Daqui a pouco eu conto detalhes dessa ocorrência e mais algumas que foram registradas nas últimas 24 horas, Ana Cristina. Combinado, Albert. Agora são 6 horas e 37 minutos, 6 e 37. Agora vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta quarta-feira é de sol e céu com poucas nuvens. A umidade relativa do ar deverá ficar abaixo do esperado, entre 30% e 20% na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 15 graus e a máxima poderá chegar a 31. Em Paranaíba, a mínima é de 14 e a máxima de 30 graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 15 e máxima deverá ser de 29 graus. Inocência tem mínima de 15 e máxima de 30 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 15 e a máxima de 31 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bem-vinda de volta. Obrigada. Depois de férias maravilhosas. A gente viu as fotos lá. Muito legal. Aham. Exterior é uma coisa bonita. Sem comentários. É, sem comentários. 17 graus é a temperatura nesse momento, mas isso é o que está marcando o nosso termômetro aí. O termômetro oficial aí está um pouquinho mais baixo. Estava 13 graus agora pela manhã, né? Está subindo aos poucos aí. A gente vai ter uma máxima aí de 29 no dia de hoje. 82% é a umidade relativa do ar agora, né, Ana? 82%? 82%? Nossa, que diferença, hein? É, por causa daquela massa do orvalho da manhã, aquela coisa toda. Mas cai bastante. No decorrer do dia, a gente tem que se hidratar aí bastante, né? Pois é, porque esses dias estava marcando uma média de 20 e poucos por cento, né? Umidade relativa do ar, né? Isso continua, isso na parte da tarde, né? Uma diferença grande, né? De 80% vai caindo, caindo e aí depois complica para a gente respirar, né? E daí tem que usar bombinha no nariz e tudo mais e se hidratar. Tomar muita água, né? Muita água, muito chá, né? Porque não dá para ficar aí desidratado, não. É verdade, olha só. Muita complicação. E de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, em médios níveis da atmosfera, observa-se um anticiclone centrado na Bolívia, impedindo o retorno de uma umidade e a entrada de frente frias, o que resulta em um bloqueio atmosférico, inibindo a formação de nuvens e deixando o tempo seco em Mato Grosso do Sul durante esta quarta-feira. As temperaturas seguem a menos no amanhecer, com leve sensação de frio e sobem rapidamente durante o dia. Na capital, Campo Grande, por exemplo, a mínima é de 16 graus e a máxima de 29 graus. Aqui na região do Bolsão, Três Lagoas, conforme o Antônio Luiz disse, a mínima foi de 13 graus e no decorrer do dia chegará aos 29 graus nos horários mais quentes. Então, vai ser uma quarta-feira de sol, tempo seco e sem previsão de chuva. Aqui para Três Lagoas, já é esperado para esta época do ano, né, gente? 6 horas e 51 minutos agora, 6 e 51. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo as primeiras informações para a gente do setor policial. Albert Silva, bom dia para você e quais são os destaques nesta manhã de quarta-feira? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz. Bem-vinda de volta, viu? Depois de umas férias merecidas, né, Ana? Agora sim, né, voltar a trabalhar a todo vapor. Que bom, tá de volta com você, Ana Cristina. E é o seguinte, ó, a gente começa aí com as ocorrências das últimas 24 horas registradas no plantão policial aqui em Três Lagoas, começando pelo primeiro distrito, viu? Uma mulher de 29 anos, ela teve que ir até a primeira delegacia de polícia civil. Ela teve que se explicar, Ana Cristina, por quê? Ela foi até o Detran e aí o pessoal lá do Detran, né, os agentes lá do Detran encaminharam o veículo, esse veículo Massaveiro de cor cinza, em razão de suspeita de adulteração, Ana Cristina. A autoridade policial foi até o local, apreendeu o veículo, a fim de realizar uma perícia técnica, né, uma perícia mais a fundo para descobrir aí a origem desse veículo. Ela vai ter que se explicar, viu, onde que ela comprou esse veículo, né, de quem que ela comprou, porque os dados não estavam batendo, né, como os dados aí acabaram não batendo aí. Então, essa mulher aí de 29 anos teve que ir para a primeira delegacia, se explicar aí, né, para saber aí de onde que é a origem do veículo. Não batia, viu? Ocorrência registrada na primeira delegacia de polícia civil aqui em Três Lagoas. Dando sequência nas ocorrências, Ana, um homem de 35 anos, morador do bairro Vila Maria, ele procurou aí a terceira delegacia de polícia civil para registrar um boletim de ocorrência, dizendo que dois homens, viu, dois homens foram até a casa dele, ele disse que não conhece, não sabe aí o nome desses dois homens, né, foram até a casa dele com pedras, com o objetivo de agredi-lo. No entanto, né, foram segurados aí esses dois homens aí que queriam agredir esse outro aí de 35 anos por pessoas que passavam pelo local, Ana. E aí disseram, né, para ele assim, ó, nós não conseguimos pegar você, mas nós vamos te matar, viu? E aí, com medo, ele decidiu registrar aí um boletim de ocorrência na terceira delegacia de polícia civil. E aí, em depoimento, ele disse sim, viu, que conhecem aí esses dois homens, disse que teria um relacionamento conturbado aí com os dois, né, devido a conflitos com a sua ex. Olha aí o rolo, Ana Cristina. Então, ele com medo aí, ele procurou a terceira delegacia para registrar aí o boletim de ocorrência, né, devido aí a esse desentendimento aí, né, com essas duas pessoas, Ana. Obrigado, né, Albert Silva. E infelizmente, muitas ocorrências de desentendimento, as pessoas parecem que estão acaloradas, nervosas, né, Albert Silva. Complicada a situação. É, né, e aí, se tratando de ameaças, né, como esses dois acabaram ameaçando ele aí, Ana. Falou, ó, vou te matar. Ele fez o certo, procurou aí a terceira delegacia e registrou aí o boletim de ocorrência. E dando sequência, Ana, nas ocorrências, né, que não param, agora um homem de 45 anos e uma mulher de 44 anos, moradores do Jardim Primaveril, também aqui no nosso município, em Trasvagoas, eles se envolveram em um acidente na Avenida Filinto Miller, quando um homem que estava dirigindo um veículo Voyage Preto, andava ali pela Avenida Munir Tomé, não respeitou a sinalização e acabou colidindo aí com os dois que vieram a cair e ficaram ao solo, né. Esse homem atravessou o cruzamento, veio a colidinha na lateral aí dessa moto e os dois acabaram aí se machucando. O Corpo de Bombeiros foi chamado, né, a unidade do Corpo de Bombeiros foi até o local, juntamente aí com o SAMU, levaram os dois. E o que mais chama atenção, Ana, é que o motorista desse veículo do Voyage, ele fugiu, viu, ele não prestou aí socorro às duas pessoas que estavam na moto, mesmo estando certo ou estando errado. Em depoimento, o que esse homem de 45 anos, ele disse que o motorista desse veículo do Voyage, ele não respeitou a sinalização, estão colidindo na lateral da moto aí. Então, agora, a polícia vai investigar com circuitos de monitoramentos aí na região para identificar o motorista desse veículo, desse Voyage, né, e que acabou não prestando aí socorro, né, para essas duas pessoas, esse homem de 45 anos e a mulher de 44, que acabou fugindo. Lamentavelmente, a gente se depara com essa situação, né, Ana, aqui em Translagoas, de motoristas que se envolvem em acidente e acaba não prestando, né, o atendimento, não prestando socorro. Mas, feito o boletim de ocorrência, a polícia vai investigar, viu, vai identificar e vai querer explicação o porquê esse homem acabou não socorrendo aí essas duas pessoas que acabaram caindo dessa moto, Ana. Exatamente, Albert, infelizmente, muitos acidentes de trânsito sendo registrados em Três Lagoas diariamente, né, muitos casos a polícia militar nem comparece quando não tem vítimas, né, aí as pessoas se resolvem ali, cada um fica com o seu prejuízo, cada um arca com o seu prejuízo, o que é lamentável, né, porque sempre quando tem acidente, um ou outro errou. Uma pessoa estava errada quando acontece acidente e mesmo assim, mesmo quando a pessoa está certa, às vezes ela tem prejuízo ali com o seu veículo e a outra pessoa não arca com os prejuízos, é lamentável isso. Infelizmente, muitos acidentes de trânsito, pessoas ficando com sequelas, quando não, pessoas que fogem, não prestam socorro, pessoas precisam ter um pouco mais de cuidado, atenção no trânsito em Três Lagoas, que está cada dia mais perigoso, viu, Albert? E responsabilidade também, né, e compaixão também pelo próximo, né, a pessoa se envolve num acidente, como é que fica a cabeça dessa pessoa, sabendo que se envolveu, duas pessoas estavam ali caídas, né, não prestou aí o socorro, como é que fica a cabeça desse ser humano, né? Então, o importante e o certo é se envolver em um acidente, imediatamente fazer aí o boletim de ocorrência para que a polícia investigue e tente identificar o mais rápido possível o envolvido. Ana Cristina. Com certeza, obrigado, viu, Albert? Lembrando que é crime, viu, gente, não prestar socorro. Seis horas e quarenta e sete minutos agora, seis e quarenta e sete. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Couture e da TVC, tem o nosso WhatsApp, que é o 3509-7500, anote aí, 3509-7500. É o WhatsApp para você interagir com a gente, para denunciar, enfim, para apresentar aí as suas reclamações, sugestões, para comentar os assuntos que estamos abordando e também para você concorrer a prêmios, tá, gente? Lembrando que estamos com a promoção Grupo RCN Paga o Meu Boleto, a senha aqui do RCN Notícias é Elétrica 3, tá? Você manda um WhatsApp aí para a gente, né, Antônio Luiz? Isso mesmo. Coloque a senha aí, que é Elétrica 3, e você poderá concorrer até 500 reais, Antônio Luiz. Pois é. É muito dinheiro, né? Nossa, é uma grana muito legal, principalmente nessa época do ano, né, comecinho de mês, a gente começa a acumular aí os boletos, então manda aí, participa dessa promoção que é o Grupo RCN Pagando os Seus Boletos, são prêmios de 100 até 500 reais. Você participa comprando nas empresas que são parceiras desta promoção e também aumenta suas chances mandando a senha aqui do RCN Notícias para o 3509-7500. A senha eu não decorei ainda. Não decorou? Não, eu vou ajudar você a decorar então. Elétrica 3. Isso, é boleto Elétrica 3, é isso? Isso, manda a palavra boleto, entra aí no WhatsApp 3509-7500, coloca boleto e Elétrica 3 e automaticamente você já está concorrendo a dinheiro, viu, gente? Grana para pagar as contas. A única tristeza disso, sabe o que é? É que eu não posso participar. Nem eu, Toto, a boletos eu tenho bastante. É uma coleção, hein? É, pois é, se você tem boleto, bora participar, gente, da promoção Senha Elétrica 3. Agora são seis horas e quarenta e nove minutos, seis e quarenta e nove. Vamos falando agora dos IPs, gente, porque a cidade está muito mais bonita e colorida com a floração dos IPs. Considerado um dos eventos mais belos da natureza brasileira, a florada dos IPs chama a atenção da população de Três Lagoas, que vem registrando em suas redes sociais o colorido dessas árvores. A dona de casa, Maria Tiago Brandão, diz que a cidade fica ainda mais bonita. É época linda, né, minha filha? É porque eu cultivo muita rosa do deserto, eu acho muito linda as flores, sabe? Eu sou apaixonada pelos IPs. Lá na minha cidade tem muito IP amarelo, IP rosto, que é Rondônia, sabe? A minha mãe mora lá, eu sou mineira. Eu acho muito lindo. É uma cidade linda, né, Três Lagoas, minha filha? E as pessoas, maravilhoso, cultivar as plantas é lindo. Eu sou apaixonada pelas flores. De cada um deles, se eu pudesse tirar a foto, eu tirava. De cada um. Eu acho muito lindo. É muito rápido, né? É muito rápido, cai muito rápido as flores. Ontem mesmo eu fui fazer caminhada aqui em volta, aqui, com meu neto, eu estava olhando. Eu vi tindo a vontade de tirar a foto de cada um, só que eu não levei o celular e não tirei. É muito lindo, né? Os IPs florescem no inverno e primavera. No entanto, nem sempre a florada dos IPs segue exatamente uma horda de floração, pois a influência do clima é determinante para que as árvores entrem em período de reprodução. Comumente, o IP roxo é o primeiro a florir entre os meses de junho e agosto, nas regiões quentes e um pouco antes, nas regiões mais frias. As floradas costumam durar uma semana em média e variam conforme a pouca concentração de água na atmosfera. A maioria dos IPs, na verdade, eles florescem de julho até mais ou menos o mês de outubro, novembro. Porém, tem alguns IPs que realmente, naturalmente, têm a florada antecipada começando a partir de maio. Que são esses IP rosas? É, sim. Principalmente algumas dessas espécies de IP rosa, né? Desses que as inflorescentes parecem umas grandes bolas, assim, de flores, realmente começam a florescer um pouco mais cedo que os outros. Aqui na calçada do Exército Brasileiro, na Avenida Capitão Olinto Mancini, Há alguns anos, a Prefeitura plantou vários pés de IPs que agora estão cheios de flores, embelezando ainda mais a cidade. Ainda de acordo com o professor de Biologia da UFMS, Climbier Ferreira Rao, Três Lagoas é uma cidade que tem boa arborização e que os IPs são boas opções para o poder público investir mais no plantio nas vias públicas. Ah, eu acho que com certeza das opções que a gente tem comumente plantadas, o IP é das melhores, porque é realmente adaptado ao clima da região. Enquanto muitas vezes a gente tem plantas como Flamboiã, que não é nativa do Brasil, ou às vezes a Munguba, que não é nativa do Cerrado. Então, tem árvores que são plantadas na cidade e não são nativas da região. Então, entre elas, eu prefiro que plante o IP, que realmente é adaptado ao clima da cidade. As floradas dos IPs não duram muito tempo, mas o tempo que dura é o suficiente para mostrar sua beleza e deixar a cidade mais bonita e colorida. Infelizmente, a floração não dura o ano todo, mas eu acho que a parte do charme da planta é justamente esse, da gente todo ano esperar pela época de floração dos IPs. Linda a cidade está, né, gente? Como está colorida a Três Lagoas e tem bastante IPs, viu, Antônio Luiz? Como tem IPs em Três Lagoas e o Três Lagoas privilegiada nesse quesito, hein? São várias cores, né, Ana? E realmente dá um colorido muito especial. Aliás, se fosse só uma cor, não teria problema, porque um IP florido é romântico. Olha, agora é o período do rosa, né? Coisa mais linda, lilás. Linda, linda. Tem cada um mais lindo que o outro. Realmente dá vontade de sair fotografando. A gente vê aí as redes sociais todas coloridas também. É, fazer, dar aquela paradinha, fazer aquela selfie junto com o IP. Linda, né? Ganha muitos likes. Deveria ficar o ano inteiro, né? Ah, ia ser bonito. Se fosse, né? A cidade fica mais bonita nesta época do ano, né? Verdade. Agora são 6 horas e 53 minutos, 6 e 53. Atenção você que precisa do atendimento da Justiça Itinerante, viu, gente? A unidade móvel da Justiça Itinerante, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, estará nesta quinta-feira no Parque São Carlos, das 7 às 11 horas, prestando serviço gratuito a todos os moradores da região. O ônibus do TJ ficará na Escola Municipal do Parque São Carlos. O serviço é uma forma de assegurar o acesso à justiça e cidadania a toda a população. O serviço do Tribunal de Justiça, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, vai até quem precisa para levar atendimento e solução de conflito. Olha, preste atenção para os atendimentos, para os serviços oferecidos. União estável, conversão em casamento, né? É necessário apresentar certidões atualizadas de até 90 dias. A Justiça Itinerante oferece ainda os seguintes serviços que são prestados exclusivamente na forma consensual, em comum acordo entre as partes. Divórcio consensual, é preciso apresentar certidões atualizadas até 90 dias. Pensão alimentícia, guarda consensual, investigação e reconhecimento de paternidade e maternidade, ação de cobrança, indenizações, acidente de trânsito, entre outros. Se as partes não estiverem de acordo, a Justiça Itinerante não faz o atendimento. Nesse caso, recomenda-se comparecer ao setor de atendimento do Juizado Especial Cível, procurar assistência na Defensoria Pública Estadual, no núcleo de Prática Jurídica da UFMS, ou contratar um advogado particular, caso o indivíduo tenha condições. São atendidas causas de até 40 salários mínimos, causas de até 20 salários mínimos, não necessitam de advogado ou defensor público. Acima disso, a assistência do advogado ou defensor público é obrigatória. Então, amanhã, quinta-feira, o ônibus da Justiça Itinerante estará na Escola do Parque São Carlos. Seis horas e cinquenta e seis agora? Seis horas e cinquenta e seis minutos. E olha só, a gente fala de um assunto que tem gerado bastante polêmica, que é a respeito da Igrejinha de Santo Antônio, que passou aí por uma restauração, mas várias pessoas têm reclamado, têm questionado, o porquê os portões da pracinha e também a própria igreja estão fechados aí durante o dia. só ficam abertos durante as missas. Vamos acompanhar a reportagem. Depois de ficar um pouco mais de um ano fechada devido às obras de restauração, a Igreja de Santo Antônio, em Três Lagoas, voltou a ter a celebração de missas, como explica o padre Rogério Fernandes. Lá na nossa comunidade, nós estamos com dois momentos de celebração. Às segundas-feiras, temos o Terço dos Homens, sempre às 19h, momento de oração bonito, reunindo os homens da comunidade de toda a cidade. Esse momento de oração é aberto para toda a cidade. E na sexta-feira, no horário do meio-dia, temos a Santa Missa. Inclusive, esse é um horário específico para que nós possamos atender aqueles irmãos ali do centro que estão no horário de trabalho, horário de almoço, conseguem participar. E é bonito ver que muitos saem de fato do trabalho, passam na igreja, participam da missa e depois seguem o dia trabalhando e dando o seu testemunho de fé. Esse é um ponto considerado turístico. Muitas pessoas que vêm de outras cidades fazem questão de conhecer a Igrejinha de Santo Antônio. Ou até mesmo quem mora em Três Lagoas faz questão de vir tirar foto aqui no local. E é por isso que elas defendem a abertura do portão para que durante o dia as pessoas tenham acesso livre aqui nesse espaço da pracinha. A assistente de administração, Gabriela Inácio, foi até a igrejinha com o filho, mas não conseguiu nem mesmo ter acesso à praça, pois o portão estava fechado durante o dia. Isso, eu vim trazer ele para o trabalho da escola para tirar uma foto e aí eu achei que estava aberto e estava fechado. Você acha que deveria ficar aberta? Eu acredito que sim, né? O pessoal que às vezes quer vir conhecer e tudo, ainda mais agora depois da reforma. Fica fechado. Nem fica fechado. Tem que tirar atrás das grades. Isso, a gente tirou aqui da grade mesmo. Não fica a mesma coisa. Não. O padre Rogério Fernandes disse que por enquanto os portões só ficam abertos nos dias de missa. Por enquanto não. Estamos até dialogando para ver de que maneira melhor realizar. O desejo é que a gente consiga manter a igreja aberta durante um período maior. Por enquanto apenas nesses horários de celebração. A pessoa pode estar lá tanto na segunda noite, quanto nas sextas-feiras, tanto a partir das 11 da manhã e até ali por volta de uma hora da tarde. Nesse intervalo a igreja está aberta, que é antes e após a missa. A igrejinha e a pracinha de Santo Antônio já foram várias vezes alvo de vandalismo. Por esse motivo, a prefeitura decidiu colocar grade e portão. Um vigilante chegou a ser disponibilizado para ficar no local, mas desde que a igreja foi restaurada, o portão permanece fechado, assim como a igrejinha, sendo abertos apenas nos dias de missa ou quando solicitado através do Departamento de Cultura. Pois é, né, gente? É lamentável. Restaurar a igrejinha, a pracinha está linda. A fonte foi recuperada, revitalizada. Não faz sentido ficar fechado, né, gente? Ponto turístico da cidade, cartão postal. Quantas pessoas vêm de fora, querem conhecer a igrejinha de Santo Antônio, até porque tem uma história, até música dessa igrejinha. Chega lá, fechada a praça, não tem acesso nem à praça, gente. Durante o dia, muitas pessoas caminham, transitam ali pela área comercial. Muitas pessoas, às vezes, idosas, querem descansar, sentar um pouquinho ali no banco, né, na sombra. O portão está fechado. Não faz sentido isso. A praça está fechada até hoje, gente. Colocaram um guarda ali, a Prefeitura disponibilizou um vigia que não fica no local, fica em outro setor. Quando precisa, tem que ir lá no Departamento de Cultura solicitar a chave para ele ir lá abrir. Não fica aberto todos os dias, pode, tem que ficar aberto. À noite, tudo bem, manter fechado ali, até por conta do vandalismo. Mas durante o dia, a pracinha de Santo Antônio ficar fechada, não dá, né, gente? Atenção, Prefeitura precisa abrir, deixar esse portão aberto. E claro que tem que manter um funcionário ali no local. E a gente sabe que, infelizmente, o vandalismo está aí, né? Infelizmente, muitas pessoas não colaboram com o que tem, com o que foi investido ali no local, acaba destruindo. Então, mantém um vigilante ali, um funcionário, durante o dia. A noite fecha, mas durante o dia, o portão da pracinha tem que estar aberto, assim como a igreja, gente. Não faz sentido a pracinha de Santo Antônio ficar fechada. Já colocaram o gradil, ok, tudo bem, tirou um pouco o embelezamento do local, mas se faz necessário para se evitar esse ato de vandalismo. Mas daí, ficar fechada a pracinha durante o dia, muitas pessoas querendo ir lá, conhecer, tirar foto, descansar um pouquinho nos bancos, não dá, né? Lamentável essa situação e a gente vai continuar cobrando aí. Ontem já entrei em contato com o Departamento de Cultura, com a Prefeitura, para saber o porquê que o vigilante não fica ali durante o dia, os portões abertos. No mês passado, inclusive, mesmo com o vigilante à noite, entraram lá e furtaram toda a fiação. Eles trocaram a fiação da iluminação, mesmo com o guarda lá, não sei onde que o guarda estava, o vigilante, furtaram toda a fiação do local. A gente vai continuar acompanhando esse caso, tá bom? Sete horas e dois minutos agora, sete e dois. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer aqui a audiência da Lúcia Rodrigues, a professora Gedalva Tenório também na audiência, né? Ela diz, olha, querida Ana Cristina, manda um abraço para o senhor Manuel Rodrigues da Silva. Ele tem 90 anos. Ele é pai do padre Ronaldo, que está em Brasilândia. Ana, o senhor Manuel é um grande fã e seu admirador. Ele, segundo a filha Rosineide, sabe até quando você está de férias. Ô, seu Manuel, obrigada pela audiência, querido. Quero conhecer o senhor, tá? Vou fazer uma visita para o senhor aí, para a gente bater um papo. 90 anos, adoro conversar com pessoas já mais idosas, pessoas que têm experiência. Vou fazer questão de bater um papo com o senhor, tá bom? Seu Manuel, obrigada pela audiência. Professora Gedalva Tenório, obrigada pelo carinho também, tá bom? Então, quero mandar um abraço também para a Noemi Medeiros. Ô, lindona, também estava com saudades. Obrigada pelo carinho, tá? O Gilson Botaro, a Lúcia Rosa também na audiência. A Margarete Lopes, obrigada, viu, Margarete, pela sintonia. O Joel Santos também está aqui comigo. A Maria do Carmo Veríssimo. A Marlene Checan Clivate, ela diz que estava com saudades. Obrigada, viu, Marlene? Também estava com saudades de vocês todos, tá? A Simone Queiroz também na audiência. Ela e o filho Daniel estão ligadinhos acompanhando o RCN Notícias. A Dalgisa Campello também na audiência. Obrigada, viu, Dalgisa, pela sintonia. A vereadora Sayuri Baez também na audiência. Um abraço, viu, vereadora? Obrigada pela audiência. A Rose Moreira, o Domingos Andrade também na sintonia. A professora Gedalva Tenório, ela diz aqui ainda, olha, a Secretaria do Meio Ambiente deveria plantar mais IPs ao longo das vias, inclusive em frente à antiga estação, onde foram retirados trilhos, né? Até o próximo ali, a escola do SESI ficaria um espetáculo, segundo a professora, a professora Gedalva Tenório. E a vereadora Sayuri Baez, ela diz, olha, estamos com muitas araras na cidade. Percebo que estão desesperadas à procura de alimentos, né? Muitas de ver, falta árvores frutifra, né? Mais árvores com frutos nas cidades também é importante. Verdade, viu, vereadora? É importante também pensar aí nos animais, nas aves, né? A Leila Silva também na audiência. O Cícero Flamenguista também na sintonia. A Regina Maria, enfim. O Edson Carlos Lopes, obrigada, Edinho, um abraço, viu, querido? Está lá na Vila Pilota agora, né? Enfim, a todos vocês, já já a gente continua interagindo. Fique à vontade, pode comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem aí o Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp, 3509-7500. Já já eu vou ler os recadinhos que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp também. Agora são 7h05, nós vamos no intervalinho. Já já a gente volta para falar de uma indústria que vai se instalar em Três Lagoas. Ela vai produzir produtos através de rejeitos da celulose. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse investimento aqui em Três Lagoas. Vamos falar também do Arraia Julino que vai acontecer no estacionamento do shopping. Daqui a pouquinho. Apoio, Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Vidro Box, João Carrato, 1040. Estoque, materiais de construção. Capitão Olito Mancini, 3565. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque, materiais de construção. Avenida Capitão Olito Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Tele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que por meio de um instrumento democrático o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. parlamentares, associações e cidadãos juntos definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado do Pantanal. RZN Notícias 7 horas e 8 minutos agora. 7 e 8. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Quero agradecer aqui aos internautas também interagindo com a gente. Pessoal acompanhando aí pela TV, pela Rádio Cultura, enfim. O pessoal mandando recadinho através do WhatsApp da Cultura. O Elias Alves, né Elias? Ele diz, olha, manda um abraço aqui para o Siqueira da Vila Alegre. Obrigada, viu Siqueira? Pela audiência. A Eliane Duarte também na audiência. A Adriana também mandou recadinho pra gente. Quem mais mandou recadinho pra gente? Deixa eu ver aqui. A Marivânia também. Obrigada, viu Marivânia? A Maísa Michele também na sintonia. O Diomar também na audiência. A Juliana também mandou recadinho pra gente. Enfim, a todos vocês. Daqui a pouquinho a gente continua interagindo com vocês. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. Às 7 horas e 9 minutos é hora da gente saber das oportunidades de emprego. Afinal, hoje é quarta-feira, muita gente em busca de emprego. Albert Silva, como que estamos de vagas aí na Casa do Trabalhador? Bom dia novamente pra você. Oi Ana, bom dia. Bom dia pra toda a nossa audiência. Hoje, nesta quarta-feira, são 55 oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho, que a Casa do Trabalhador aqui em Transagôs oferece pra você que tá à procura, viu? Vagas como ajudante de açougueiro, são três vagas. Ajudante de cozinha, auxiliar de escritório, auxiliar na linha de produção, costureiro ou costureira na confecção em série, montador de andames, de edificações, são quatro vagas. Motorista de ônibus rodoviário, viu? São seis vagas, seis oportunidades pra você que é motorista de ônibus aí, ó. Operador ou operadora de caixa, 13 vagas. Operador de empilhadeira, operador no processo de produção, repositor em supermercados, servente de obras e técnico em segurança do trabalho. Gostou de algumas dessas oportunidades? Então procura a Casa do Trabalhador na Rua Munir Tomé, número 86, no centro aqui em Transagôs. Tem também o telefone pra você tirar todas as suas dúvidas, que é o 3929-1938. Lá tá aberto, funciona todos os dias de segunda a sexta, das sete da manhã até as cinco horas da tarde. E tem um aplicativo da Funtrab, que é o MS Contrata Mais, lá nesse aplicativo que você pode baixar aí no seu celular. Você pode também não só ver as oportunidades que tem aqui em Transagôs, mas em alguns municípios aqui no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, Ana. Portanto, é muito bom, baixa esse aplicativo. Hoje, 55 oportunidades que a Casa do Trabalhador traz pra você que tá em busca aí do tão sonhado emprego. Ana Cristina. Tá certo, obrigada, Albert, pela tua participação. 7h11 agora e falando em oportunidade, gente, olha só. Uma indústria que trabalha na produção de mantas úmidas, produto fabricado a partir de rejeitos de celulose, vai instalar uma unidade aqui em Três Lagoas e pretende investir mais de 2 milhões e 200 mil reais nesta unidade. Vamos acompanhar a reportagem. Para a instalação da indústria, os empresários solicitaram a doação de uma área no Distrito Industrial de Três Lagoas. O projeto, que autoriza a Prefeitura a ceder a área incomodado para a posterior doação a Fibra Solutions, foi aprovado na sessão desta terça-feira da Câmara Municipal. O líder do prefeito na casa, vereador Antônio Wemke Júnior, o Tonhão, falou da aprovação do projeto. O projeto de lei número 25, que tá tramitando nessa casa desde 20 de abril, que autoriza o Poder Executivo a ceder a incomodado para a posterior doação, a área empresa Fibra Solutions Limitadas e da outras providências. Solicitando aqui, no caso, uma área de quase 10 mil metros quadrados, no nosso Distrito Industrial, gerando diretamente 20 empregos e com investimento inicial na ordem de 2 milhões e 300 mil reais. É uma empresa do interior de São Paulo, mas que tem parceiros também nos Estados Unidos e na Bolívia, que vai pegar os restos de celulose das outras empresas que são descartáveis para transformar em manta e encaminhar para as outras empresas que fazem, por exemplo, papel higiênico ou qualquer outro material que seja destinado à celulose. É uma alegria muito grande a gente estar participando disso, porque além dos empregos diretos, tem os indiretos também. A empresa já estava bastante até angustiada para se instalar em Tresagô, já comprou todo o equipamento, era uma área que não tinha nenhuma benfeitoria no Distrito Industrial, seguiu toda a tramitação e a gente espera aí que nos próximos meses a gente possa participar da inauguração dessa empresa, gerando renda, gerando emprego, que é o que a gente mais cobra e necessita para que a cidade seja mais desenvolvimentista. De acordo com o projeto de lei, a empresa deverá iniciar as operações no prazo de um ano, mas segundo o vereador Tonhão, esse prazo deve ser menor, já que a empresa adquiriu os maquinários necessários para a operação da fábrica. Eles falam em torno de um ano, porque tem algumas burocracias no tocante à construção, mas esse prazo pode ser antecipado, até porque eles já compraram os equipamentos, eles precisam fazer a terraplanagem, o cercamento, a construção, só que para isso precisa de algumas autorizações, algumas licenças, que com a aprovação da lei agora, sendo encaminhado para o prefeito, publicando, fazendo a sanção e publicando, agora eles têm de fato de direito o poder para dar continuidade nessa tramitação burocrática. Três lagoas que têm instalada três unidades de celulose, têm muitos rejeitos a serem aproveitados. Essa fábrica que vai instalar no município, vai trabalhar na produção de mantas úmidas, produto fabricado a partir de rejeitos de celulose, iodo industrial, ásperas de papéis recicláveis e embalagens tetra-pac. A Três Lagoas é a capital mundial da celulose. Nós temos três plantas que, somadas, transformam Três Lagoas realmente nesse polo. E sobra realmente muito disso. E aí esse material precisa ser aproveitado. Então eles aproveitam essa matéria-prima, transformam num produto industrializado que é encaminhado para uma outra indústria para dar uma outra destinação. Então assim, a gente acaba passando por todos os ciclos, todas as etapas e aí a cadeia produtiva acaba se consolidando. É, tá aí, né gente? Que bom! Boa notícia para Três Lagoas, né? Instalação de mais uma indústria, isso significa mais geração de empregos. Importante comentar a nossa economia e quanto tempo que a gente não fala de instalação de indústria em Três Lagoas, né? É preciso que a gestão municipal, a administração atual, tenha um olhar voltado também para os investimentos, né? Para atrair mais investidores para Três Lagoas, para que a nossa cidade continue sendo um polo industrial. 7h15 agora, 7h15min, é hora da gente falar de festa. Afinal de contas, estamos em julho. É um mês de muito arraiá, junho passou com várias festas juninas e agora tem julho também com muitas festas. Para a gente falar de um arraiá, de uma festa que vai acontecer no estacionamento do Shopping de Três Lagoas, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Marco Antônio Júnior, ele que é o presidente da Bracel aqui de Três Lagoas e vai falar com a gente sobre esse festival. Júnior, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina. Primeiro agradecer o espaço, todo o grupo RCN. Bom dia aos ouvintes também. Júnior, vamos falar, esse evento vai acontecer quando? Vai ser agora no estacionamento do Shopping, sexta e sábado. É uma parceria entre a Bracel e o Shopping. Começa a partir das 18h até as 22h, tanto na sexta quanto no sábado. No sábado nós vamos ter a apresentação da FUNLEC, né? Eles vão estar se apresentando lá. E aí nós temos entrada gratuita, espaço kids, enfim, é nesse final de semana agora. Vale muito a pena você participar. É um evento, um festival gastronômico caipira. Então, eu acho que todos aí da população vão se admirar com o que vai estar servido lá. Nós estamos trazendo chefes de fora. Então, são mais de sete chefes, tá? Então, desses, cinco são de fora. Então, tem quatro de Campo Grande, um vindo de São Paulo. Então, realmente, nós estamos preparando algo específico e único ali para o shopping. São comidas típicas que serão servidas ali, ô Júnior? Comidas típicas, né? Arroz de comitiva, aí você tem carreteiro, aí você tem baião de dois, você tem quebra torto, canjiquinha, sobremesas diversas, enfim. São mais dessas estações, então comida não vai faltar. E muita música, né? Nós temos a Alba Lesca aí, com um trio arrasta-pé. E também temos o Chicão de Campo Grande, que está vindo para estar se apresentando na sexta-feira. É necessária a caráter ou não? Se você for a caráter, nós teremos alguns brindes aí, que vão ser especiais, vindo da Tupperware. Então, nós temos aí algumas coisas que eu não posso divulgar, só para quem realmente for no evento, que vai descobrir. Olha, que maravilha, gente. Para você que gosta de se vestir a caráter, colocar aquele vestidinho todo xadrez, você é homem também, que gosta de se fantasiar, quem sabe, né? Você vai aproveitar lá a comida, enfim, danças, e ao mesmo tempo ainda pode ganhar brindes. Muito bacana entrar nessa brincadeira, enfim, nesse clima festivo, né, Júnior? Com certeza, é uma data que nós queremos fidelizar ela para acontecer todos os anos, e quem sabe esse evento ir crescendo conforme o tempo, né? Como a gente organiza outros eventos, a Brasel, é importantíssimo ter isso na cidade, a cidade tem potencial, ela é polo da Costa Leste, então tudo que nós fazemos aqui vira referência, e claro, o centro de tudo isso é o shopping, né? Muito receptivo ali no estacionamento, enfim, todos os eventos que tiveram no shopping foram de grande sucesso, e isso eu tenho certeza que não vai ser diferente. E a entrada é franca ali, né, Júnior? A entrada é franca, todos são bem-vindos, se você só quer ir lá olhar, ver como é, fique tranquilo, os pratos são a partir de R$10,00, então é acessível a todos. Isso toda vez que a Brasel organizar um evento, nós vamos pensar na acessibilidade da população de Três Lagoas, enfim, a gente está aí à disposição, qualquer um que quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, quiser questionar alguma questão, você pode entrar em contato no nosso Instagram, a Brasel Costa Leste MS, estaremos à disposição para tirar qualquer dúvida. E é interessante, né, Júnior, que esse é o papel da Brasel, fomentar essa área de alimentação, bares, restaurantes, inclusive no shopping de Três Lagoas, né? Isso mesmo, né? Nós temos um tripé, que é o desenvolvimento do turismo na nossa cidade, a gente vem trabalhando forte, inclusive com outro evento que nós organizamos aí em agosto, enfim, nós somos o rei do serviço, né? Nós temos ali bares, restaurantes, hotelaria, então é importantíssimo que a gente faça esse fomento privado, né? Começando da gente, né? Então esse é um evento que se não fosse os patrocinadores seria impossível, se não fosse o apoio da mídia seria impossível, ele ia acontecer. Então realmente é uma data que pode entrar para o calendário da cidade, tem potencial para isso, né? Se você for falar assim, uma festa julina, tem N festas julinas em Três Lagoas, nesse final de semana deve ter umas 15. Mas se você falar a festa, eu acho que isso não tem carimbado, então a intenção é ir trabalhando lá, crenciando conforme o tempo, porque é da nossa região, não é? Não só o sertanejo, mas aquele forrozinho que você gruda aqui, né? Fica pertinho, é gostoso. E aí, isso que a gente quer trazer para cá, tenho certeza que vai ser espetacular. Pois é, e é importante isso, né, Júnior? Porque a gente sabe que algumas regiões, principalmente lá por Nordeste, isso é tradição, vai dois meses, três meses de festa. E a gente sabe que isso é importante para o fomento do turismo, para a economia, é o período que mais essas regiões lucram. Três Lagoas também precisa começar a ter eventos assim, para atrair pessoas de outras cidades também, né? Com certeza, né? Nós temos um típico que é o folclore, que eu acho que já entrou para a marca aí da cidade. Então, no Julino, nós não tínhamos nada, então é um potencial, é uma oportunidade, e a Brasela não deixa de fazer o seu trabalho, né? Nós temos uma equipe muito forte. E outra, no shopping, por que a gente consegue organizar um evento como esse, que nós estamos falando aí de mais de toneladas de comida, né? Porque nós temos uma estrutura muito boa dentro do shopping, que a gente tem uma cozinha lá dentro, né? Então, é uma cozinha show, onde nós damos cursos, ministramos palestras, enfim, entre outras coisas, para melhorar o nosso setor. Então, às vezes, né, Ana, é muito importante que o associativismo não espere só do público, né? Também tem que fazer a sua parte, correr atrás, correr atrás do privado para apoiar. Enfim, é isso que a Brasel vem demonstrando que dá para fazer. É arriscado, né? Porque é gratuito, você não sabe se dá mil, se dá dez mil. É só no dia para você descobrir. Mas eu tenho certeza que a divulgação que nós estamos fazendo, a população está entendendo como é. Tem a oportunidade de comer algo específico, né? Nós tivemos aí, eu tenho certeza que um dos carro-chefes vão ser o do Amon, do Chef Amon, que vai ser uma paella caipira, deliciosa! Possivelmente a melhor paella que eu já comi, e caipira, né? Então, assim, você pode fazer na sua casa, e você vai ver ali na frente, preparando. Então, eu acho que esse contato com a alimentação da nossa região é muito importante. Verdade, gente. Olha, os preços são acessíveis. Isso é muito importante também. Claro que tem um pouquinho mais para quem pode, né? Cada um vai de acordo com o seu bolso. Mas é importante pensar também na população. Então, para você que gosta de festa caipira, de festa julina, comida tradicional, gente, neste final de semana, no Shopping de Três Lagoas, sexta e sábado. Qual a avaliação que você faz hoje do cenário, bares, restaurantes em Três Lagoas? Como que está hoje, Júnior? Nós estamos ainda sentindo, infelizmente, sentindo o impacto da pandemia, né? A inflação vem cortando nossas pernas aí. Na média, 60% dos estabelecimentos ainda fecham no vermelho, em Três Lagoas e Costa Leste. Então, nós estamos numa atração para melhorar, mas realmente a inflação junto aos juros, junto aos empréstimos que nós fomos obrigados a pegar no passado, durante a pandemia, vem afetando muito esse setor. A gente espera aí que, nos próximos dois anos, a gente consiga voltar ao patamar que era no passado. Mas a gente realmente precisa da ajuda da população como um todo. Consuma no espetinho do seu bairro, próximo de você, o máximo que você puder. Consuma e ajude, porque nós somos o setor que mais gera emprego, né? Tanto no Brasil como um todo, né? Então, aqui nós somos segundos, só ficamos atrás da indústria. Então, fortaleça, porque você vai acabar não tendo esse lugar para ir, se a gente não, todos não conseguirem levantar aquele espaço que você gosta tanto. É isso, nós estamos lutando muito, né? Nós também temos uma luta na questão da mão de obra, acho que não só o nosso setor, mas como um todo. Mas nós vamos chegar lá, nós estamos aí com a nossa cozinha, fazendo cursos gratuitos em parceria com a Suzano. Você que está escutando, quer entrar para o mercado da alimentação, olha o nosso Instagram, a gente lança lá os cursos gratuitos que nós temos em parceria com a Suzano. E é uma oportunidade de você entrar para o mercado de trabalho. Ainda falta muita mão de obra qualificada, Júnior, para esse setor? Só em Três Lagoas são mais de 300 as vagas, né? Então, é um déficit muito grande, mas isso é notícia só boa, né? Se tem déficit, quer dizer que tem muito serviço. Então, isso é muito bom, mas quem está escutando, você que é jovem, tem 18 anos, às vezes é difícil de entrar para o mercado de trabalho, procura a Brasel, você vai ter a oportunidade de, às vezes, começar com garçom, como auxiliar, como alguma coisa que já vai te dar um know-how, né? Porque o curso ali é de dois dias, um dia, então, depois de um dia, você já está garantido o trabalho. Então, para um jovem, eu acho que isso é notícia boa, todos estão procurando emprego, então, procure a Brasel, que nós temos a solução para você. E o atendimento, ele faz toda a diferença, né? É o diferencial de qualquer estabelecimento, bom atendimento, né, Júnior? Eu acho que isso é crônico, né? No passado, muita gente reclamava do atendimento em Três Lagoas, eu acho que isso vem melhorando. É claro que nunca tem um limite para a perfeição, né? Você sempre tem que buscar mais. Mas eu acredito que no nosso setor, a gente vem fazendo um bom papel. Eu tenho certeza que quem é de Três Lagoas sente uma grande diferença dos últimos cinco anos para cá, eu tenho certeza. E é isso, o atendimento é fundamental. E aí é um complexo, né? Não adianta eu ter o atendimento bom, mas o prato chega frio, enfim. Tem tudo isso que você precisa trabalhar, e nós estamos aí para ajudar o nosso setor. E os hotéis, como que está a movimentação em Três Lagoas? Como que está, Júnior? A hotelaria é aquecida, nós temos a parada da Suzano agora, que se iniciou já, mas oficialmente é a partir do dia 7. A hotelaria está extremamente aquecida, vai até o comecinho de agosto, dia 4. Isso é notícia boa, nós estamos falando aí de 5 mil, 7 mil pessoas dentro de Três Lagoas, aquecendo a economia. Então, as indústrias realmente fazendo o seu papel. Estava vendo aqui a notícia que o Tânio estava dando, uma nova indústria chegando. Isso é muito bom, é importante. Como você falou, é uma nova indústria aí gerando empregos. Enfim, a hotelaria de Três Lagoas é forte, tá, Ana? Muitas pessoas não sabem, mas nós temos aí mais de 2.500 leitos. Isso bate Campo Grande, tá? É próximo de Campo Grande. Então, por isso que nós conseguimos receber jogos jurídicos, essas coisas, porque nós temos muitos leitos para atender toda a população aí. Isso é muito bom. Júnior, eu quero agradecer a sua presença e reforçar mais uma vez, festas Julina no estacionamento do Shopping, Arraiar, Festival de Gastronomia, sexta e sábado. É isso mesmo, sempre cheio de gratuito, tem Espaço Kids, tem bança, tem dança, todos estão convidados lá no estacionamento do Shopping. Tá aí então, obrigada, viu, Júnior, pela presença. Gente, sexta e sábado, festa Julina, Arraiar, a partir das 18 horas, Festival de Gastronomia, bora participar e aquecer a nossa economia. 7h26 agora, 7h26min, vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande? Vamos com a participação agora do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia e quais são as informações nesta manhã de quarta-feira? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Então, Ana, a obra na Estrada do 21, que vai encurtar em até 40 quilômetros a distância aqui de Campo Grande para Bonito, segue avançando. Essa obra é dividida em quatro lotes. Ela começa no Posto 21, em Anastácio, na rodovia MS 345, e segue até Bonito, passando pelo Distrito de Águas do Miranda, que é um polo de pescaria esportiva aqui do estado. Então, no primeiro lote dessa obra, que sai do trevo da BR-419, em Anastácio, mais de 63% das atividades já foram concluídas e a obra está bem adiantada. Boa parte dos 28 quilômetros desse trecho já foram pavimentados. No segundo lote da obra, que chega ao Distrito de Águas do Miranda, a pavimentação está quase pronta. O tratamento superficial duplo já foi concluído e falta apenas a capa final do asfalto. Os outros últimos dois lotes da Estrada do 21 são os que chegam a Bonito. Nesse caminho, estão sendo construídas 14 pontes, túneis para passagem de animais silvestres e estacionamento. O terceiro lote tem 22 quilômetros e já está com mais de 50% das atividades prontas. O quarto lote está com 75% das atividades prontas, com cinco pontes concluídas, terra planagem avançada e túneis de animais já instalados. Está sendo implantado ainda um local de estacionamento de veículos para que as pessoas possam descansar e contemplar a natureza. Então, a gente fica na expectativa que essa obra possa ser concluída o mais rápido possível, porque além de importar essa rota lá para o Bonito, que é um ponto muito importante do turismo, ainda vamos poder contemplar a natureza, passar ali no distrito de Águas do Miranda para dar uma pescada. Volto com você, Ana. Está certo, Matheus. Obrigada pela tua participação. Agora são 7 horas e 28 minutos, 7h28, intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Vitrobox, João Carrato, 1040, estoque, materiais de construção, Capitão Olito Mancini, 3565, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olito Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! A cooperativa de crédito Cicope Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais! Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que por meio de um instrumento democrático o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado do Pantanal. RCN Notícias Agora são 7 horas e 31 minutos. Do 7 e 31. Quero mandar um abraço aqui para a Thelma Brum também na audiência. A Silvelena, obrigada. Ela desejando um ótimo retorno. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, pela sintonia. A professora Gedalba Tenoro, inclusive, ela diz, olha, visitem e comprem o delicioso pastel da Barraca do Terço dos Homens da Paróquia Nossa Senhora Aparecida que estará na festa do Arraiá da Brasel, no shopping de Três Lagoas. A Margarete Lopes diz, olha, esse júnior é uma benção, vai ser um show de festa. Ano passado aconteceu no Centro Catequético Dom Bosco, né? Obrigada, viu, gente, pela participação de todos vocês, tá? Agora são 7h32, a gente fala sobre educação, porque o Ministério da Educação divulgou oficialmente a quantidade de candidatos inscritos para o Enem 2023 em cada região do país. E neste ano, gente, houve uma retomada do crescimento no número de participantes, mas ainda está bem abaixo do esperado. E Três Lagoas segue o cenário nacional. Três Lagoas teve 2.405 inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2023. A quantidade representa aumento de apenas 4,61% em relação à edição do ano passado, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeiro e NEP. Neste ano, Três Lagoas teve somente 106 inscritos a mais que em 2022, que registrou 2.299 inscrições para a prova impressa do exame. O comparativo acompanha o baixo índice apontado nacionalmente na quantidade de inscritos e o Enem está longe de se aproximar do gigante alcance que tinha no período de 2015 a 2019, quando atingia mais de 5 mil inscritos na cidade. Marcos Prudente é professor e dá aulas em cursinhos pré-vestibular. Ele pontua que um dos problemas para o baixo índice é a falta de políticas públicas para o setor educacional. Também destaca que a modalidade EAD, que é o ensino à distância, ganhou espaço no mercado e tem despertado o interesse das pessoas. Isso não é só Três Lagoas, na verdade isso é uma questão que aflinge outras cidades. Não podemos falar num contexto geral, visto que o número de inscrições aumentaram a nível nacional. Mas em outras cidades, em alguns pontos do território, isso se deve muito a políticas públicas que deixaram de ser ofertadas para que o estudante ganhe incentivo a estudar. As pessoas não veem o porquê continuar os estudos ainda mais em uma universidade, quando um curso simples, técnico ou até mesmo um próprio EAD, já é mais fácil de ser feito do que uma universidade que tem um rigor muito mais assertivo para o aluno. Então ele não vê a necessidade mais de um diploma universitário. Infelizmente, isso vem acontecendo. Mato Grosso do Sul registrou 47.470 inscrições para o Enem 2023. Entre todas as unidades federativas, o Estado é o quinto do ranking nacional com o menor número de candidatos. Desse total, de acordo com o Inep, 29.035 inscrições foram realizadas por mulheres, 18.435 por homens. O professor também observa que a falta de interesse nos estudos é um dos problemas. O que eu acredito que tem desanimado é também a própria falta de interesse no estudo, que não pode ser só culpa do aluno, mas também culpa até mesmo de algumas escolas, especialmente escolas que não tratam alunos como eles devem ser tratados. O aluno tem que gostar do lugar onde ele estuda, porque se ele não gosta do lugar onde ele estuda, ele não é atingido, ele não é marcado em nada pela educação. Essa semana mesmo eu li uma reportagem sobre o que leva alunos a deixar de estudar, falando sobre isso, e muitos deles falaram, a escola não me marcou em nada. Então se ele não vê naquela educação do dia a dia, que o professor está ali com ele, algo para ajudá-lo, para que ele possa aí galgar novas áreas de conhecimento, até mesmo empregos melhores, ele não vê a necessidade de estudar, porque ele não vê relação entre a teoria e a prática, que muitas vezes falta em várias escolas. Então acredito eu que boa parte se deve muito à falta de iniciativa e de investimentos na educação, especialmente a educação pública. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Como nos últimos anos, o exame será realizado em dois domingos. Em Mato Grosso do Sul, os portões dos locais de prova abrem às 11 horas da manhã. O exame começa meio-dia e 30, e no primeiro dia o encerramento será às 6 horas da tarde. No segundo dia de prova, o encerramento será com meia hora a menos. 5 e meia da tarde. No dia 5 de novembro, serão aplicadas 45 questões de linguagens, 45 questões de ciências humanas e a tão esperada redação. No dia 12 de novembro, serão aplicadas 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza. Agora são 7 horas e 37 minutos, 7h37. Eu quero agradecer também aqui a audiência do Diomar. O Diomar, inclusive, mandou um vídeo pra gente cobrando a instalação de um semáforo na rua Egídio Tomé com a rua Urias Ribeiro, lá no alto da Boa Vista, antiga Boiadeira, com a rua Egídio Tomé. Olha só, o Diomar, inclusive, mandou pra gente esse vídeo aí pra quem está pela TVC e pelas redes sociais cobrando um semáforo porque ele disse que é um transtorno nesse cruzamento. É muito complicado, acidentes já foram registrados aí nesse cruzamento, está complicado pras pessoas transitarem aí pela rua Egídio Tomé com a rua Urias Ribeiro, lá no alto da Boa Vista, e o Diomar está cobrando um semáforo, uma sinalização. Atenção, o Departamento Municipal de Trânsito, gente, vamos providenciar o semáforo, verificar o que dá pra ser feito lá no alto da Boa Vista. 7h37 agora, 7h37min, a gente fala agora sobre o misto esporte-clube, viu? Porque o misto futebol-clube está de volta e agora a diretoria do clube, gente, corre para montar o time que pretende disputar a Série B do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense. O Israel Espíndola tem as informações. Pois é, o misto futebol-clube está de volta e no dia 18 de julho acontece a primeira reunião e para a formação aí da comissão técnica, diretoria, enfim, do esporte-clube misto, que irá disputar a Série B do Sul-Mato-Grossense 2023. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o diretor esportivo do misto, Antônio Carlos Teixeira. Esse time vai ser formado quando? Nós temos que formar ele até o final do mês para a gente disputarmos essa Série B do Sul-Mato-Grossense. Começa agora, no começo de setembro, o campeonato da Série B do Sul-Mato-Grossense. Então o time tem que estar em campo, já treinando, já a partir do final do mês que vem. Agora, Teixeira, dia 18 tem a primeira reunião. Para que serve essa primeira reunião? Nós vamos formalizar a nova diretoria do misto, que está sendo colocada ainda os membros da diretoria. O presidente já foi escolhido, o vice, diretor de esporte e também o tesoureiro, já está tudo certo. Falta alguns outros membros para que a gente coloque o time, a diretoria já escrita na CBF e também na Confederação Sul-Mato-Grossense. Agora, Teixeira, o misto tem uma história muito grande aqui em Três Lagos, representatividade, inclusive no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Os torcedores podem ficar aí contentes, podem confiar nessa nova diretoria? Sim, essa nova diretoria veio para a gente disputar o campeonato e não só disputar, nós queremos ser campeão ou vice, porque se a gente for campeão ou vice, a gente sobe para a Série A. E o ano que vem, se a gente for campeão ou vice, a gente pode disputar a Copa do Brasil, como o misto disputou em 2009 contra o Corinthians. Nós fizemos um belo trabalho, ganhamos do Campinense, empatamos aqui 0x0, lá no Campinense a gente empatou 1x1, ganhamos nos pênaltis e fomos para a próxima etapa da Copa do Brasil, que foi o auge do futebol de Três Lagos. Então tentaremos fazer novamente igual foi feito em 2009. Agora, Teixeira, a formação desse time que vai disputar e também já pode abrir porta para outras categorias, já que o time precisa de uma base? Sim, nós vamos pegar 12 garotas aqui da cidade de Três Lagos, que serão projetados no cenário estadual e quem sabe futuramente no cenário do Brasil inteiro. E serão 12 de fora, que já tem um time que a gente já está conhecendo, os caras que já são mais maduros, para a gente engrossar o galdo dos meninos aqui que são novos. Então nós teremos 12 jogadores aqui da cidade de Três Lagos e 12 serão já profissionais de fora que virão para disputar a Série B esse ano. Mas é importante que o torcedor pode ficar contente que Três Lagos terá um time de futebol. Isso, se Deus quiser terá um time de futebol competitivo, não vou entrar para poder disputar o campeonato, vou entrar para ser campeão ou vice, porque o nosso intuito é subir para a Série A o ano que vem. E sendo o Série A ano que vem, a gente disputa novamente para o campeão ou vice, para nós disputarmos novamente em 2024, quem sabe, a Copa do Brasil novamente. Igual foi em 2009. O misto tem história, o misto é um time forte, nós temos mais de 30 mil torcedores em Três Lagos, todos os dias para e passa a teixeira, e aí, quando volta o misto? O misto é o time representante de Três Lagos. E nós, com 132 mil habitantes, nós precisamos ter um time com representação para o cenário nacional. Igual eu sempre falo, você vê o Cuiabá, hoje é Série A do Brasileirão, e quem sabe a gente pode ser o Série B daqui 4, 5 anos. Então, se Deus quiser, estaremos fortes e nós vamos chegar lá. E um abraço a todos os mistenses três lagosenses, e quem sabe a gente comece a voltar a tocar o hino nacional, o hino do misto lá no madrugadão. Tá certo, Teixeira, muito obrigado pelas informações. Então, tá aí, então, ó. Dia 18 de julho é a primeira reunião aí da comissão da diretoria do misto, e a gente, é claro, fica aqui aguardando a formação desse time para poder divulgar aí o misto que tantas vezes trouxe orgulho para Três Lagos. Volta aos estúdios. Obrigada, Isael. É, ué, tem que correr quanto tempo, né? Vamos ver se dessa vez vai, hein? 7h42 agora, 7h42min. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque hoje tem uma ação muito importante no hemonúcleo aqui de Três Lagoas. Albert Silva, os militares do bombeiro vão fazer doação de sangue agora pela manhã. Bom dia novamente para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Nós estamos aqui no Hemossu, aqui em Três Lagos. Inclusive, na semana passada, a gente falou aí sobre o selo, né? O selo Conexão Hemossu. Esse selo que é uma marca de resposta, né? Todos os anos, empresas, né? Trabalho aí de parceria para fazer parte desta grande corrente, viu? A gente vai conversar agora com o comandante Assis, né? Comandante que hoje é dia do Corpo de Bombeiros vir aqui e fazer essa ação, né? Bom dia. Bom dia. Com grande satisfação, estamos aqui como corporação. Essa semana, dia 2 de julho, foi o dia do bombeiro. E nessas semanas, as ações são desenvolvidas pela corporação. E a doação de sangue é algo extremamente importante. E nós selecionamos a quarta-feira. No estado todo está uma doação de sangue como corporação. Então, no nosso site do Corpo de Bombeiros, bombeiros.ms.gov.br, é possível qualquer pessoa ou bombeiro militar fazer um cadastro de agendamento para sua doação de sangue, gerando ali algumas estatísticas e um banco de dados da corporação, que futuramente a intenção é linkar com todos os serviços do Estado, dos bancos de sangue, para ter essa coleta fidelizada. Comandante, o bombeiro também sempre empenhado nessas campanhas, né? Para ajudar o próximo, né? Com certeza. Nós somos uma referência. As forças policiais, forças militares, são referências na doação de sangue. Então, muitas pessoas chegam lá no nosso quarto e falam, olha, eu preciso doador de sangue. Porque sabem que nós, bombeiros militares, policiais militares, as polícias como um todo, o exército, sempre doam sangue. Então, é com grande satisfação que estamos aqui para ajudar as pessoas. O senhor falou assim do dia do bombeiro, né? Que foi comemorado aí no último domingo, né? E a corporação aqui do Corpo de Bombeiros, nosso estado no Mato Grosso, é de muito orgulho, né? Um trabalho árduo, um trabalho muito técnico, né? Um trabalho aí sempre salvando vidas, né? Com certeza. É um trabalho que traz muita gratificação ajudarmos as pessoas nas situações mais críticas. Nossa corporação está preparada, por meio do nosso telefone 193, a atender as emergências. Obrigado. A gente conversou aqui com o comandante Assis e agora a gente vai conversar aqui com a Jaqueline, né? A Jaqueline está aqui. Vem aqui, Jaqueline, um pouquinho aqui, ó. A Jaqueline que é a coordenadora aqui do EmoSul. Como é que foi o movimento, Jaqueline, aí nos últimos dias aqui no EmoSul? Bom dia. Bom dia, Albert. Bom dia a todos os ouvintes. Nós estamos bem felizes por toda essa movimentação que a gente tem tido desde o mês de novembro, que novembro de junho e julho são meses de baixa procura pelo EmoSul. e esses grupos, inclusive a maioria das pessoas que receberam o selo Conexão na semana passada, são os grupos que sempre nos mantêm, né? Então, a gente fica muito feliz, a gente está bem satisfeito com essas ações e hoje com a corporação, né? Fazendo essa grande festa aí de agendamento, de manter abastecido o mês de julho, que é um mês fraco de doação, a gente fica bem contente. Agora, empresas que se interessam, né? Em participar, como é que faz? A empresa pode entrar em contato com a gente pelo nosso telefone 3522-7959 e fazer o seu agendamento. Normalmente a gente faz, entrega todos os critérios básicos de doação e a gente fica muito feliz de poder receber essas empresas aqui com a gente, fazendo essa movimentação e deixando nossos estoques abastecidos. Bom, na semana passada a gente falou de um dado muito interessante com a relação que muita doação de sangue daqui vai para a capital. É isso mesmo? É muito importante essa unidade para o Estado? Sim, Três Lagoas, ele é um polo muito importante para o Estado. Nós fazemos bastante captação aqui e o que a gente não utiliza dentro da cidade e dos municípios que a gente atende, nós encaminhamos para Campo Grande para abastecer o restante da rede. Quando a gente fala precisa-se de sangue, que tipo? O seu? O tipo seu, sempre, né? As pessoas falam muito que ah, eu tenho o tipo normal, ah, e ó, positivo. Esses são os que mais saem, né? Então a gente pede para que todas as pessoas e todos os tipos de sangue são muito bem-vindos aqui. Como é que faz? Passa o endereço para a gente aqui, para o pessoal vir aqui e conhecer. Nós estamos na rua Manuel Rodrigues Artez, número 520, aqui no bairro Colinos, grudadinho na Clínica da Mulher. Obrigado. Tá aí, Ana, a gente conversou aqui com a Jaqueline, aqui no Emuçu, pois é, e hoje, né, esse trabalho muito bonito aqui do Corpo de Bombeiros vindo aqui prestigiar também essa grande festa com a doação de sangue, Ana. Tá certo, obrigada, viu, Albert, pela tua participação. Muito importante, gente, doar sangue, sangue salva vidas, tá? 7h47 agora, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi MetalCred A cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olito Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente! Vidrobox Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidrobox Para quem leva qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. A cooperativa de crédito Cicope Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que por meio de um instrumento democrático o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023 e vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Estado do Pantanal. RCN Notícias Agora 7 horas e 51 minutos e eu queria falar para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde, afinal de contas, são cerca de 15 médicos e clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias tem o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar à sua disposição e sempre oferecendo o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular que tem suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 104 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? 7h52 agora, 7h52 minutos, olha pessoal, bora participar da promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto, é facinho, o Grupo RCN vai te ajudar pagando as suas contas com 100, 200, 300, 400, 500 reais, para isso, gente, você precisa participar através do 3509-7500, anota aí o novo WhatsApp da Cultura e da TVC, 3509-7500, aí você escreve aí boleto, senha elétrica 3, que é a senha aqui do RCN Notícias e automaticamente você já está participando, tá? Então, coloca aí no WhatsApp, é boleto e elétrica 3, é a senha do RCN Notícias para você concorrer a dinheiro para pagar as suas contas. Aliás, Ana, lembrando que só vale por esse telefone, tá? O 3509-7500, eu estou recebendo aqui no outro, no antigo número, algumas pessoas mandando, ó, não vale, esse tem que fazer registrar lá pelo 3509-7500. Exatamente, pessoal, se você quer concorrer a dinheiro, é só através do novo WhatsApp, tá bom? 753, eu quero agradecer também até uma Brum, até uma Brum, ela mandou para a gente fotos aí de IPs, né? Olha que foto linda da Thelma Brum, é lá da pracinha do Jardim Alvorada, né? É, é isso mesmo, da praça do Jardim Alvorada, espetáculo de foto, viu, Thelma? Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, estamos vendo IPs floridos, coisa mais linda na pracinha do Jardim Alvorada, foto feita pela nossa ouvinte, telespectadora, a Thelma Brum. Obrigada, viu, Thelma, pelo teu carinho. No início do jornal, a gente falou sobre a florada dos IPs, como o Três Lagos está linda, colorida, agora nesse período do ano. Quero agradecer também a nossa ouvinte, Margarete Lopes, que mandou, ela nem de foto de IPs que ela mandou também, ela mandou de uma reclamação de bueiro, tá, gente? Olha só, deixa eu ver o recadinho aqui da Margarete Lopes, ela está falando de bueiro, ela até mandou foto para a gente, olha aí, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, ela diz, bom dia, seja bem-vinda, poderosa, olha só, dois bueiros próximo do outro, na rua Domingos Rimoli, próximo à avenida Ponta Porã, bem na esquina, à noite é um perigo, inclusive sinalizaram com um pau ali, folhas de coqueiro, um, né, olha só o absurdo, atenção, Sanessu, olha, perigoso bueiro, em rua de terra ainda, né, gente? Passa uma moto ali, pronto, é um perigo, gente, um acidente, na rua Domingos Rimoli, próximo à avenida Ponta Porã, atenção, Adilson Bahia, atenção os funcionários da Sanessu, dar uma passadinha na rua Domingos Rimoli, próximo à avenida Ponta Porã, olha bueiro, buraco lá, e mal sinalizado à noite, é um perigo, porque não tem iluminação, acidente na certa. 7h55, a gente fala agora sobre o Procon, porque aumentou o número de reclamações dos idosos, questionando, né, a respeito dos créditos consignados, sem autorização, o Albert Silva, ele esteve no Procon, e traz as informações pra gente sobre esse assunto. Bom dia pra toda a nossa audiência, nós estamos aqui no Procon, aqui em Trasagos, porque houve um aumento de reclamação de idosos, né, principalmente sobre o crédito consignado, só pra gente ter uma ideia, de 10 reclamações, 3, né, procuram o Procon aí, pra fazer uma reclamação. Sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui com o Luna, ele que é coordenador aqui do Procon, aqui em Trasagos. Luna, bom dia, a gente vê esse aumento de reclamações aqui, com relação, né, a crédito consignado, a que se deve isso? Bom dia, isso é uma rotina, né, você, as pessoas que procuram o Procon, de 10, tem 3, que é justamente consignado. E normalmente são pessoas idosas, e pessoas que têm menos esclarecimento. Muitas vezes, o banco pede pra assinar o documento, coisa de estar autorizando o empréstimo. E muitas vezes o empréstimo cai na conta, a pessoa não pediu, e acaba ficando com aquele empréstimo, ou fica, ou tem um problema sério pra devolução. Isso é muita reclamação em cima disso, nos idosos, principalmente. E o que que eles acabam alegando? É que o idoso pediu, aí nós vamos fazer toda a investigação, a gente faz toda, pede toda a documentação, aí consegue chegar provando que foi colocado aqui, sem autorização do idoso, e o banco é autuado. Você acredita que isso é falta de informação? Isso aí é o desespero. Eu acho que não é diretamente o banco, eu acho que são as pessoas, são as empresas que são credenciadas pelo banco. Eles querem alcançar uma meta, e esses telefonemos o dia inteiro para as pessoas oferecendo empréstimo, oferecendo empréstimo, não é diretamente o banco, são credenciadas. Essas credenciadas, lógico, vão usar o nome do banco. Aí o banco viu a autorização, manda o dinheiro para a conta da pessoa, e a pessoa não pediu. Por isso que eu acho que isso aí tem que ser, nós estamos tentando marcar uma reunião com o Ministério Público, justamente para fazer uma ação conjunta, para ver se dá um basta nisso aí. E diante dessa situação, qual que é a atuação do PROCON nesses casos, Luna? O PROCON recebe a denúncia, faz todo o processo administrativo, ele abre um processo administrativo, aí ele vai pedir de solicitar todos os documentos da pessoa, e em cima disso aí nós vamos analisando, aí tem audiência de conciliação junto com a empresa, se não resolveu na audiência, outra coisa importante, 70%, 80% resolve aqui na audiência, só não resolve 20%, porque nós não temos juiz, nem promotor, nem temos nada que possa relacionar ao fórum, porque se tivesse isso aqui, nós resolveríamos 100%. 70%, 80% resolve aqui, então isso é muito importante, e 20% não tem jeito, então a pessoa que sai e fala, ah, não consegui resolver no PROCON, mas os 70%, que se falasse na rua, que aqui resolve, a situação era bem melhor para nós, é muito importante. E você falou a respeito dessa reunião, juntamente com o Ministério Público, o que vai ser discutido aí? Nós vamos apresentar um relatório, com números desses consignados, principalmente para idosos, e acionar as empresas, uma reunião junto com o MP, para tentar fazer um TAC, alguma coisa nesse sentido, para dar um basta nisso. E qual que é a orientação? O que você orienta aí, tanto para essas pessoas, para os idosos, e também para os comerciantes com relação a isso? O principal seria não devolver esse dinheiro de qualquer maneira. Ah, eu vou fazer um boleto, você devolve, porque tem muita fraude, está devolvendo para Laranja, para Bandido, devolva diretamente no banco, ou venha no PROCON, que a gente vai conseguir um boleto, ele vai devolver corretamente para o banco. Porque tem gente que perdeu 60 mil reais, devolvendo para um boleto no WhatsApp, e nunca mais está aí na justiça. Requer muita atenção também, né? Muita atenção, muito cuidado. Se a pessoa não tem muito esclarecimento, procura um filho, um vizinho, alguém que possa informar melhor. Gente, está aí, dicas importantíssimas, preste muita atenção, idosos, cuidado com esses empréstimos consignados, viu? Porque depois vem descontando lá do seu pagamento, aí, meu amigo, você vai ver quanto falta faz, né? Oito horas em ponto, já estamos chegando ao final do RCN Notícias, desta quarta-feira. Agradecendo pela tua audiência, muito obrigada para você que esteve conosco até agora, a gente volta amanhã, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias, eu desejo para você um excelente dia, e até amanhã. Apoio, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Vidrobox, João Carrato, 1.040, estoque, materiais de construção, Capitão Olito Mancini, 3.565.